VERSÃO BRASILEIRA, GIGAVOX, RIO Começou o carnaval, começou a gritaria do povo e a gente com o astral lá no alto. O que você falou? Isso sim é Mazashore. A emoção é enorme. Esse carnaval tá ótimo, a empolgação tá contagiante. Já tá geral bêbada e as mulheres estão como? Cheias de fogo. Cara, é muito mais gente que eu imaginei, sabe? Parece que veio a cidade inteira, tipo, é muita gente, é impressionante. O tamanho dessa festa, eu tô emocionado. A sensação de ir no carro alegórico é a galera gritando, todos chamando o seu nome e acenando pra você. São tantas amostras de carinho, é incrível, é uma injeção de energia positiva pra todos. Escuta aqui, idiotas! Olha aqui pra cima, porra! O povo de Mazatlán tá todo aqui. Alguns nas varandas, outros na rua. Eu calculo que... Mais de um milhão de pessoas. Isso é demorado como uma peregrinação, como na quaresma. Mas com a diferença que tem gente super bêbada, chamando a gente, que amam a gente, que nos conhecem. Isso é foda demais. Apesar deles não me conhecerem, um ou outro me mandou uns beijos. Beijo! Eu não sei o que que tem no carnaval, mas de repente o capiroto baixa e dá vontade de meter o louco. Eu subi nos ferros e ensinei pra geral como é que se rebola de verdade. Ei, 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 ei. O Tadeu já tá preparado. Foi o primeiro a subir na torre do carro alegórico, porque tivemos que pôr nele um arnês de segurança. Porque o cara tem osteoporose. A Matrioshka é dona da porra toda! A galera tá mega animada, mandando energia positiva e também algumas cervejas. E eu nem me lembro mais da minha dor. O carnaval tá incrível. Na verdade, na hora, nem sequer lembrei do meu dedo. Eu vi que a pobre da Rocio tava com frio e aí eu cobri ela. Que merda, né? Bem gostoso. Viva Mazatlã! Viva Xô! Eu tô me entregando legal pro público. Isso é incrível. Eu quero sair em todos os carnavais que me chamem pra desfilar. Quem tá curtindo mais é o merengueiro, né? É a mistura do melhor dos dois mundos. A bebida e a festa. O carro tava andando e o Jay queria ser protagonista. Ele subiu numa parte onde não devia. Aê! Viva Mazatlã! Eu já tava tonto. Não tava vendo mais nada além de pontinhos, estrelinhas, gente gritando. Eu não sabia nem onde que eu tava. Jay, você vai cair. Era de se esperar, né? Alguém ia acabar caindo. Alguém. Eu te falei mil vezes, caralho. Eu não sei onde caralhos eu caí, mas, bom, eu tô legal, né? Olha como eles estão rindo. Jay caiu do carro alegórico que nem o forninho na geofana. Queria imortalizar seu momento. Queria fazer um meme. Queria ser um viral, esse idiota. Eu disse que você ia cair. Desculpa, desculpa. Tá. Ele é um imbecil. Eu disse, eu repeti e a anta ainda cai em cima de mim. Quase se foda, Tiago. Ai, Jay, eu falei com todas as palavras. Você não quis me ouvir porque você não quis. Nem uma queda, nem duas, nem três. Que se foda, cara. Nada vai arruinar esse carnaval. Viva Mazatlan! Viva! Vamos lá! Todo carnaval é maravilhoso, mas esse o pessoal se superou. Os fogos, tudo estava incrível demais. Eu sei que Mazatlan não economizou com esse carnaval. Assim vemos como Mazatlan gasta seu dinheiro. Os fogos não pararam. Três horas de fogos e dos caros, tipo Walt Disney, foi muito foda. E aí, tá bem? Eu? Bem? Não, eu não tava mal. Não? Eu falo o quê? Que sim, que eu tô puta, cheia de dor no dedo, que eu me sinto mal e você não me apoia e tá cagando? Eu não quero brigar. Brigou comigo porque eu falei com o Jay. Não é porque falou com o Jay. Então foi por quê? É que você não entende. Quantas vezes eu vou ter que explicar o que eu tô explicando, doido? Porque eu não sou sua prioridade. Eu disse desde a porra do primeiro dia. Amor, como não é minha prioridade se eu tô com ela o tempo todo? Não tô afim de discutir agora. Então, quando quiser, me avisa pra ver se eu também tô afim, tá? Ok. Tá indo bem. Fala com todas, que nem eu, entendeu? Aqui, se você gama, perde. E eu não gosto assim. Eu não tô apaixonada, imbecil. E nem quero. Eu não quero. E nem você quer que eu me apaixone. Tiri, se você quer se apaixonar por alguém, que seja por outra. Porque de mim, só vai ter sorvete. É sempre muito bom transar. É como fazer exercícios. Do nada. Eu acordei e, brother, a gente se resolveu. Ela é minha mulher e a gente é assim. Tá tudo bem? É que eu também não vou me indispor por tão pouco. Eu sei que meu homem é assim, eu não posso mudar ele. Aceitei ele assim e não vou ficar brigando à toa. Acabou, passou o problema e já estamos bem. Mas eu quero dizer que te amo. A gente se maquiou e a gente desfilou. E aí, você tá legal? E aí, depois dessa conversa de eu, de você, de sossega que não sossega, de juventude, eu te recomendo um creme, a gente teve um daqueles momentos. Te amo muito. Te amo muito. Eu não quero mais brigar com você. As mesmas... As mesmas brigas que temos sempre. Somos dois velhos. E vale mencionar que durante essas férias, eu nunca vi o potro enchendo tanto a cara assim. Ai, que saudade de você, minha gostosa. Um gatinho emburrado. Sempre, sempre fui o gatinho emburrado da carime. Eu tô indo. Me solta. Não vai não, cara. Tá, eu vou também. Não, me solta. Vai. O que aconteceria depois de uma festa ou de uma comemoração dessas, seria uma foda monumental. Na rua, na chuva, na fazenda, ou então numa casinha de sapê. Eu tenho um osso de brinde. Porra. Um osso de cortesia. Mas, enfim, os tempos mudaram. Eu sou uma mulher virgem. Ele é um homem casado. Então, não vai acontecer nada, além de conversarmos e de passar o nosso creminho redutor. Quém, 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 quém. Quém, quém. E, bom, vamos ter que passar por essa prova, né? A gente pode ser amigo sem transar. Eu tô há dias preocupada. Meu fluxo ainda não desceu. O que que tá acontecendo? Que não seja um bebê. Eu não quero. Pra agora, eu não quero nada disso. Eu tenho que saber se eu tô grávida. Ainda não desceu e eu tomei a pílula do dia seguinte. Teste de gravidez? Puta merda. Nath, é sério? É sério isso? Na boa, ele é um imbecil. Porque desde o primeiro dia, eu disse pra ele que eu sou a musa da fertilidade. Me fala como. Me fala como. Uou, uou, uou. Eu dizia toda vez que a gente transava. Não goza dentro, não goza dentro e bum. Eu sei, mas foi só um pouquinho. Uma linha. Uma linha. A Nath não sai do banheiro e eu tô suando frio. Todo mundo preocupado, né? O merengueiro tava lá, ficando verde, pálido. Seria a pior notícia da minha vida nesse momento. Pra mim, pouco importa se tá grávida ou não. Mas no caso de um sim, aí dá merda. Quem vai ser o padrinho? Jowie ou eu? Não, óbvio que não. Teste negativo, graças a Deus, outra vez. Eu acho que vocês realmente existem. Ah, porra, eu disse. Não tá grávida. Eu já sabia. Mazatlan, coloque-se de pé. Bravo! Jay, 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 Jay. O que você teria feito? Eu ia sumir. Por quê? Eu não sei pra que tanto drama. Se no final do dia eu disse que ela não teria um bebê e não sei o quê, então que palhaçada, cara. Jay tava esperando o quê? Que ia fazer uma família comigo? Jamais. Bye. Procura outra otária. Quem é você? Sou a Isa. Isa? Sim. Muito prazer. Sou Jay. Muito prazer. Quem é? Que linda. Muito obrigada. Deixa eu ajudar. Ah, obrigada. Quem é essa? Bom, eu sou a Isa, tenho 24 anos, sou da Cidade do México e nessas férias venho pra curtir e encher a cara como nunca. E você? Olá, Ravi. Muito prazer, Ravi. Uma substituta pra Dânia? Quem é essa mocleia? Pensei que era menina pra botar os cílios. Disseram pra mim que era uma modelo. Dessas de revista. E eu não vou dizer nada porque é amiga do potro, que é parte do conselho, então dane-se. Welcome. Olá. Olá. Sou a Isa. Essa é a Isa, a supermodelo. Eu sou a Isa, a supermodelo.